Hoje eu vou passar para você uma música tremenda da Gabriela Rocha, que é o Atos 2. Então, se liga, você que ministra louvor na tua igreja, eu vou te dar uma dica, uma chave que vale ouro, tá certo? Então, se você é pré-iniciante, eu vou ensinar uma batida ultra fácil, você nem vai acreditar. Uma pra baixo e duas pra cima. Só isso, só isso. Se você é iniciante, eu vou ensinar um dedilhado básico com o qual você pode tocar toda a música e algumas variações do dedilhado para a coisa ficar mais interessante. E se você já toca, haha, se liga! Se você domina os ritmos, se você domina os patterns rítmicos, eu vou ensinar como você muda a ambiência, como você muda o clima da música somente com o violão. Você não vai precisar de banda, você não vai precisar de nada. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal, monte duas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Não, não, não. Isso. Então vamos aos acordes desta música. Você vai ver que moleza que eu fiz pra você. O tom é diferente do original da Gabriela Rocha, porque o pessoal da igreja reclamou que da Gabriela é muito alto, professor, e não dá pra tocar. Então ela fez em Sol e nós fizemos aqui em Ré. Então veja os acordes como são fáceis. Presta atenção aqui. Eu tenho aqui o Si menor, o Bm, tá? Eu tenho aqui o G ou o Sol, que pode ser feito aqui, pode ser feito aqui, pode ser feito aqui, pode ser feito aqui, tá? Aí eu tenho o Ré, que pode ser feito também com o Ré embaixo e Fá sustenido. Aqui, ó. Fica bonito, tá? Depois eu tenho o Lá, que pode ser feito aqui. Ou o Lá Sus 9, tirando o dedo 3 aqui, ó. Depende muito da ambiência que você queira fazer, tá? Olha aqui pra mim. Lá, professor, só isso de acorde é 4. É, 4. Tá, a batida então vai ser complicada. Não, cara. A batida é a coisa mais fácil do mundo. Mais uma super dica tremenda, tremenda, tremenda que eu tirei do meu curso de violão via WhatsApp. Aquele curso direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação, pra você ter resultados em curtíssimo espaço de tempo. Se liga, porque essa dica é fervendo, ó. Diga pra mim. Uma pra baixo e duas pra cima. Vai. Uma pra baixo, duas pra cima. De novo. Uma pra baixo e duas pra cima. Olha que moleza que é isso aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Estou fazendo acorde de Si menor na mão esquerda, ó. Pra baixo com o polegar, pra cima, com o indicador, pra cima, com o indicador. Mais uma vez. Olha aqui pra mim. Professor, mas só isso. Gredo, professor. Tá fácil demais. É. O problema é que você tem que manter isso na pulsação constante. A movimentação é simples. Então, o que que eu aconselho? Que você ouça isso diversas vezes e repita comigo até ficar bom. Bom. Eu já dei as dicas para os pré-iniciantes. Agora eu vou dar a dica para os iniciantes. Eu vou ensinar como que eu faço o dedilhado e vou dar algumas sugestões de variações. Presta atenção aqui na minha mão direita. Tá certo? Mão direita. Eu estou aqui com o polegar na quinta corda. Tá? Indicador na quarta, médio na terceira e anular na primeira. Tá? Então, o primeiro dedilhado é esse aqui, ó. Você toca polegar e anular junto. Depois, médio e indicador. Só isso aqui, ó. Si menor na mão esquerda, tá? A outra variação que eu usei muito nessa música é esta aqui, ó. Em vez de eu tocar assim, ó, polegar e indicador, aliás, polegar e anular juntos, eu toco tudo junto assim, ó. Muda o clima, ó. Professor, tem outras variações? Tem. Você poderia ter feito assim, ó. Polegar e anular e depois indicador e médio de cima para baixo, ó. Ou, arpejado. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Dá pra tocar a música inteirinha só com esse formato de dedilhado. Tá certo? Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Eu preparei agora, na sequência, uma versão onde eu fiz o início da música com esses dedilhados básicos. Eu fui alternando esses dedilhados conforme o clima, conforme a emoção me vinha. Tá certo? E eu fiz agora uma aula um pouquinho mais avançada, aliás, bem mais avançada, pra você que já toque e já domina os dedilhados e domina os ritmos. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Este, este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem, me incêndiar. Meu coração é teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória fonde em mar Então vem me incendiar Meu coração é teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória fonde em mar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Eu sempre amei Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Eu sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória fonde em mar Então vem me incendiar Meu coração é teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória fonde em mar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é teu altar Eu fiz assim Eu fiz o sol a dd9 Que é isso aqui Essa configuração Então vem me incendiar Eu fiz o si menor a dd9 Que é essa configuração Meu coração Eu fiz o ré a dd9 É o teu altar E depois o lá Eu fiz nesta configuração Professor, por que o senhor faz as configurações Diferentes? Porque fica mais emocionante Imagina eu tocar assim Então vem me incendiar Meu coração é teu altar Essas dicas eu tirei lá do curso online Solando com o mestre O nosso curso profissionalizante Olha a diferença do clima Então vem me incendiar Meu coração é teu altar Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Muda totalmente o clima Se você souber como variar os acordes E a outra dica que eu tirei lá do solando com o mestre É a variação das batidas Assim ó Rápido, 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 rápido Todas as batidas para baixo Usando a verbalização da palavra rápido Tá certo? Foi uma das variações A outra variação que eu fiz É isso aqui ó Diga pra mim, vai Assim ó Eu tenho que tocar Vai, de novo Eu tenho que tocar Depois eu fiz assim ó Eu tenho que tocar Eu tenho que tocar Eu tenho que tocar Fácil Eu tenho que tocar Fácil Eu tenho que tocar Fácil Percebe? Eu tô criando variações de ambiência Variações de climas E a outra variação que eu fiz Foi essa aqui ó Eu tenho que tocar Eu tenho que tocar Eu tenho que tocar Eu tenho que tocar Tenho que tocar Eu tenho que tocar Eu tenho que tocar Tenho que tocar Professor, como é que o senhor usa essas variações? Eu domino os patterns básicos Porque eu sei que cada pattern Cada batida dessa vai criar uma ambiência diferente Tá? E agora eu vou demonstrar como que eu apliquei isso na prática. Eu coloquei o começo mais dedilhado e depois eu fiquei brincando com as batidas, brincando com os patterns. Essas dicas eu tirei lá do curso Solano com Mestre, do curso online. E tirei do curso de especialização, o curso VIP, só de música gospel, via WhatsApp. Tá bom? Então se liga porque esse arranjo ficou demais. Tá certo? Eu quero dizer o seguinte. Você tem dito que essas aulas tem te ajudado muito. Eu sei porque eu recebo mais ou menos umas 100 pessoas escrevendo comentários no meu canal. E eu quero chegar aos 40 mil inscritos. Então o que eu vou te pedir? Me ajude a te ajudar. Toda vez que você comenta, eu fico super feliz. E eu vou ficar muito feliz se você ativar as notificações do sininho. Se você se inscrever no canal e principalmente se você passar o link desse vídeo para um amigo seu. Que você sabe que tem dificuldade com o ritmo. Que você sabe que gosta da Gabriela Rocha. Que você sabe que gosta dessa música. E que você imagina que esse vídeo será útil para ele. Passa para o amigo, dá a indicação aqui do canal, do professor Clóvis. Que eu tenho certeza que você vai me ajudar. Nós estamos juntos ou não estamos? Claro que estamos. Então desde já eu te agradeço. E digo que você deve continuar colocando as sugestões das músicas que você quer. Nos comentários do vídeo. Porque na medida do possível eu estarei fazendo com muito prazer. Tá bom? O The Music House. Dois acordes por dia. Volta amanhã com toda certeza. Dois acordes por dia. 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 Dois acordes por dia.